Pois é, muito bom dia para você Elisa, para os nossos colegas, para todos que nos acompanham aqui nesse início dessa edição do live. Elisa, não me surpreende que bolsonaristas e lulistas estejam unidos aí criticando eventualmente o governo da Venezuela e obviamente num segundo capítulo um lado vai criticar o outro, até porque o governo brasileiro adotou posições muito diferentes com relação à Venezuela no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e no atual mandato do presidente Lula. Neste momento a gente vê essa mudança da posição do governo brasileiro tendo uma posição bem mais crítica com relação à Venezuela. Eu queria chamar atenção para alguns aspectos dessa publicação da Polícia Bolivariana Nacional da Venezuela. Em primeiro lugar, Elisa, a gente precisa lembrar que a Venezuela é uma autocracia, basicamente uma ditadura. O Maduro manda em todas as esferas do governo, no judiciário, na diplomacia, não existe um parlamento independente e ele obviamente também controla a polícia. Então quando você vê uma publicação como essa, agressiva, com ameaças, uma publicação que só diminui o tamanho dessa polícia bolivariana, é uma publicação que certamente teve a anuência do regime. O regime que tenta provocar o Brasil, tenta ampliar essa crise diplomática porque é um regime que precisa de inimigos e rivais externos, até para justificar várias das suas políticas internas de repressão à oposição, de manipulação dos resultados eleitorais. Eles precisam dizer que eles estão sempre sendo atacados e que por isso precisam unir o país e que se justificam medidas autoritárias para defender os interesses nacionais. É basicamente essa, a ladainha, essa é a palavra, apresentada pelo Maduro desde que ele chegou ao poder e antes dele pelo Hugo Chávez. Então eles já encontraram inimigos nos Estados Unidos, no imperialismo internacional, nos europeus, nos colonizadores e agora estão fazendo a mesma coisa com o Brasil. E vocês corretamente apontaram aí que o Brasil tem se postado aí, tem tentado evitar escalar essa crise. Isso são informações que vem tanto do Itamaraty como do Palácio do Planalto, confirmadas pelos nossos colegas em Brasília e é a postura correta neste momento, Elisa, porque não interessa ao Brasil, que já deu um recado muito claro à ditadura do Maduro, não permitindo que o país entrasse nos BRICS por conta da manipulação das eleições no final de julho. Como esse recado já foi muito bem dado, muito bem entendido, não cabe ao Brasil neste momento entrar nessa briga, porque isso só vai ampliar ainda mais essa conversa toda, essa crise e não atende aos interesses do Brasil, que são continuar brigando para que diminua a repressão na Venezuela e, por exemplo, manter a integridade das pessoas, os opositores do Maduro, que estão na Embaixada da Argentina pedindo asilo e que a Embaixada da Argentina hoje é responsabilidade do Brasil. O Brasil tem a custódia daquilo, portanto tem a responsabilidade sobre aqueles opositores. É importante que o Brasil não escale essa peleja, até porque tem responsabilidade, por exemplo, com essas pessoas. Isso sem falar nos milhares de brasileiros que vivem na Venezuela, obviamente. Totalmente, muita gente que vive na Venezuela e até nos comentários ali debaixo dessa postagem tem uma galera que também diz assim, ah, tudo bem que vocês estejam criticando, mas lembrem-se os milhões de venezuelanos que já saíram do país de vocês e que inclusive estão aqui no território brasileiro.